Com o buff insano do Billy, eu acho que esse é o momento perfeito para fazer uma tier list com os buffs de cada killer para descobrir qual foi o melhor até agora. Eu vou logo avisando que eu não sei se eu vou levar em consideração esse novo patch da PTB que acabou de sair, pois a gente não sabe qual dessas mudanças vai vir da PTB para o jogo, mas talvez eu discuta elas. A gente precisa começar, é claro, pelo Trapper. O maior buff dele, que eu me recordo, foi quando impediram os sobreviventes de quebrarem as suas traps. Pois é, se hoje jogar em Trapper é mais azedo do que suco de limão que a minha mãe faz, não deixa ela escutar isso. Naquela época, você podia ainda ter todas as suas armadilhas sabotadas pelos sobreviventes, o que é putaria, né? Basicamente, elas ficariam inúteis. E com a remoção dessa mecânica, meio que o Trapper ficou da forma que ele está hoje. Esse é aquele tipo de buff que foi crucial, mas que não era para ter sido necessário. Nunca que deveria ter sido possível deixar o pior killer do jogo, pior ainda, através da mecânica de sabotar. Então, eu vou deixar o Trapper sentadinho no tier C e tá bom demais. Agora, quando eu penso no espectro, o primeiro buff que me vem à cabeça é aquele da remoção da possibilidade de queimá-lo com a lanterna. Com o sobrevivente, essa mudança aí é muito broxante e na época eu não curti, eu não vou mentir. Porém, com o passar do tempo, eu percebi que um killer já não tão forte como ele, realmente ele não poderia ter uma fraqueza tão grande como essa. Se esse vídeo fosse feito tempos atrás, ele era tier D facinho esse buff, mas hoje em dia eu vejo que foi uma mudança positiva. Vai, tier B. É boa, mas nem tanto assim. Enquanto no caso do espectro, remover a mecânica de queimar foi positivo, para a Nancy eu já achei altamente negativo. Veja só, chablauzinho, a Nancy sempre foi o killer mais forte do jogo e queimá-la não só requeria um time e previsão, como ainda por cima nem te ganhava tanto tempo assim. E mesmo se ganhasse um tempinho, não é como se isso fosse estragar a Nancy. Dificilmente você via alguém queimando ela efetivamente. No máximo, essa mecânica de queimá-la, ela ajudava você a impedir que ela brincasse no seu companheiro que estava miado. Na realidade, esse era o melhor jeito de utilizar a lanterna contra a Nancy, pelo menos os jogadores mais habilidosos utilizavam assim. Esse buff aí, bicho, ele vai ficar no cantinho da vergonha. No tier D, mati ou cotei, você vacilou muito nessa. E no caso do mais, eu sofri um pouquinho para achar algo que dê para se considerar um buff. Aliás, ele está precisando muito de um hoje em dia. Mas talvez o rework que removeu seu raio de terror no tier 1, ele deu para o gasto, vai. Esse buff permite que hoje em dia ele pegue os sobreviventes desprevenidos e possibilita a build do mais de espelho, que é muito divertida. TSC para mim esse buff aí. E falando em buffs ruins, a mudança da mecânica de apagar as traps da reg me confunde até hoje. Sinceramente, eu não sei se isso foi um buff ou um nerf. Para mim foi um buff, pois eu ainda tenho o instinto de apagar as armadilhas com a lanterna e nunca funciona. Tier D para mim, vai. Profites do futuro falando novamente e agora sobre a reg. Durante a PTB, eles fizeram uma mudança nela que vai fazer ela ficar bem útil utilizando seu teleporte, pois ela vai ganhar 8 metros a mais de distância para poder ativá-lo. Além do fato de que ela vai colocar armadilhas mais rápido e a armadilha vai ficar ativada para você dar teleporte por um segundo a mais. Essa mudança aí, se ela vier para o jogo, ela é muito boa e eu diria que ela é um tier B, vai. Agora, buff bom mesmo foi o rework do Doctor. Para quem não sabe ou não lembra, antes ele precisava apertar um botão para mudar de postura para poder soltar o choque e mudar de postura para poder atingir o sobrevivente. Mas o problema não era só a complicação do seu poder, na realidade o problema é que o seu choque não impediu o sobrevivente de completar ações como pular janelas ou pallets. Então meio que o Doctor era um assassino fuleiragem antes e isso mudou muito com esse buff, tier S para mim. Quer dizer, ele continua meio fuleiragem, mas agora dá para utilizar ele de uma forma mais gostosa. E olha só, eu preciso ser bem sincero aqui, eu amo a Huntress, mas o último buff que ela recebeu é legal, mas ele mal pode ser chamado de buff. Ela agora pode abrir o armário em 3 segundos ao invés de 4. Não me entenda mal, 1 segundo pode fazer muita diferença, mas comparado com os outros da lista, ele é apenas um grão de areia, tier S. Agora, sobre a Huntress, tem uma mudança nessa PTB que eu espero que eles tragam para o jogo. Aparentemente, eles aumentaram o número padrão de machados dela em 2. E além disso, ela ainda vai poder andar segurando o machado mais rápido do que antes. E agora vai levantar o machado mais rápido ainda também. São 2 addons basic kit que ela ia ter se essa PTB vier do jeito que está para o game. É um buff de qualidade de vida insano e se viesse assim, seriam tier A facinho para mim. Agora, o boba, ele recebeu um tratamento de realeza no seu buff. Aliás, foi um rework total onde adicionaram um sistema de cargas para ele poder dar serradas curtas ou mais longas. Coisa que você pode não acreditar, mas antes ele não tinha. Além do fato que eles também aumentaram a velocidade que ele anda sarrando e removeram também o sistema onde você carregava a serra e depois apertava para começar o golpe. Agora, apenas é necessário encher a barrinha que ele ativa o seu poder automaticamente. Esse buff é um exemplo de como melhorar um killer. Não só deixar ele mais intuitivo de usar, como também deixou o seu poder com mais profundidade e skill gap. Dessa forma aí, bicho, todo mundo é beneficiado, tier S. E outro rework de sucesso foi o do Freddy. Antes desse rework, o boneco era tão fraco que ele não poderia atingir os sobreviventes que estavam acordados. Ele precisava persegui-los e botá-los para mimir. Só aí ele poderia golpeá-los. Não me direi palavras, antes ele era horroroso, pior do que bater em mãe. Mas depois do buff, ele virou o que ele é hoje em dia, que parece pouca bosta, mas segundo os dados atualizados de Kill Rate, o Freddy tá bonito. Top 4. Tier S, esse rework que bufou ele. Agora, como o rework da Pig foi um nerf, aliás, de nerf ela entende, meio que eu só posso citar o buff que deixou ela indetectável agachada. Esse buff basicamente fez mudar completamente a sua gameplay. É um buff ok, vai, tier B. Foi um buff bom, eu sei, mas ela precisa de mais buffs. Olha, no caso da Pig, eu sei que eu já terminei de falar dela, mas ela vai ter um buff nessa PTB que deixa ela bem mais útil em Chase. E se esse buff vier para o jogo, esse buff que permite ela ficar com 15% mais distância, utilizando seu poder de emboscada, isso aí vai ser muito útil e provavelmente é uma mudança muito boa tier B. E falando em um killer que precisa de mais buffs, o buff mais notável do Clown foi aquela adição da Garrafa Rosa. Aliás, da Garrafa Amarela. Ela mudou completamente a sua gameplay, aprofundou ela e ainda aumentou seu skill gap. Infelizmente, isso não deixou ele muito mais forte, mas aumentou o potencial dele. Então, pra mim, é um buff muito bom. Ele só tá precisando de outro, talvez, tier A. E no caso do Clown, ele também teve uma mudança nessa PTB que foi insana, bicho. Basicamente, eles aumentaram o número de garrafas de 4 pra 6. Além de bufarem a sua Garrafa Rosa, deixando ele ativar ela mais rápido e ela durar mais tempo. É um buff tier B e se vier pro jogo, pelo menos a gente deixa esse vídeo atualizado, vai ser uma mudança muito boa pro Clown. Similar a Pig, o rework da Spirit foi um nerf. Então, o mais próximo de um buff que ela recebeu foi a diminuição do cooldown do seu poder de 20 pra 15 segundos. Ainda bem que esse é o melhor buff que ela recebeu. Pois se eles buffassem a Spirit naquela época, além disso, seria má notícia com certeza. Papo estilo buff acidental do Blight que aconteceu pouco tempo atrás. Esse buff aí vai ficar lá, sei lá, no TEC. Ele não fede e nem cheira. O primeiro rework do Legion, não sei se vocês lembram, foi um nerf bem forte, já que a versão original dele era bem opressiva. Você conseguia dar vários hits com poder no sobrevivente e fazê-lo perder o Mendy. E a barrinha de emendar, ela meio que não parava com o killer te perseguindo. Ela ia caindo e te forçando a emendar dentro da Chase. Pelo menos até onde eu lembro. Ele era bem chatinho, isso aí eu lembro e eu tenho certeza. Agora, o segundo rework dele foi um buff. Buff adicionou um sistema de insta-down no quinto hit, deixou ele mais rápido no poder, diminuiu a sua fadiga e mais importante ainda. Agora ele tem só música braba. Buff te irá a certeza. E de buff bom, a praga tem mais de um. Tanto que é difícil escolher o melhor. O primeiro aumentou a duração da sua corrupção, da sua infecção e aumentou a sua velocidade, utilizando seu poder e outras ótimas mudanças de qualidade de vida também. Agora, o seu segundo buff, talvez um pouquinho melhor, ele corrigiu o problema muito chato que ela tinha, onde se você não segurasse o seu poder o suficiente para soltar a quantidade mínima de meleca, que frase longa, isso fazia ela só perder a velocidade e não soltar o poder. Basicamente, você tinha que ter uma memória muscular boa para segurar o suficiente para soltar a mínima quantidade de vômito. Senão, você não soltaria nada e ficaria lento. Você só ia perder tempo e ia ficar envergonhado. Agora, com esse buff, não importa o quanto você segure, o jogo vai carregar a quantidade mínima automaticamente e você não vai ficar tão lento quanto ficava antes. E outra mudança, eles aumentaram também o tempo de infecção dos objetos e o tempo para os sobreviventes se curarem. Ambos são buffs tier-a. Ainda no streak de buffs bons, nós temos o rework do Ghostface. O tempo de exposição dele aumentou em 15 segundos e também os sobreviventes marcados não conseguem mais te revelar durante a tease. E mesmo fora dela. Isso aí, bicho, vai te ajudar bastante na perseguição, já que você não vai ter nem raio de terror e nem luz vermelha. E outra coisa muito legal foi que eles deram também uma ajustada no sistema de revelar e stalkear. Eu sei, continua bem bugado, mas antes era mais bugado ainda. Tier B+, eu só não boto tier A, pois ele ainda é bugado. O Demogorgo, ele teve um buff que ninguém lembra. Antes, ele não conseguia quebrar paletes com o seu poder. Então, eles adicionaram essa habilidade aí, que é muito útil para ele. Mas, na minha opinião, o seu melhor buff foi o rework dos portais que os deixou mais úteis durante a partida. Antes, eu nem utilizava eles. Tier B. O Oni, ele teve só um buff, que foi remover o limite de velocidade ao girar enquanto você está utilizando seu poder. Porém, junto com esse buff, que já é minúsculo, veio um limite do quanto você pode girar. Isso aí quase matou os flicks de Oni completamente. Mas, ainda tem maluco que consegue flicar hoje em dia. Esse buff aí é só de enfeite, bicho. Tier D, vai. E outro buff que não é muito buff, foi a redução do tempo de carregar o arpão do Deathslinger. Simplesmente 0.15 segundos de buff. Tier D. Se tivesse um Tier F, era lá que ele ia. Ainda numa sequência meio ruim, o melhor buff do Primed Head reduziu seu cooldown de utilizar o poder em meio segundo. Ao menos é melhor do que o do pistoleiro. Tier D acima dele. Agora, para quebrar esse streak ruim, veio um buff sensacional, que é o rework do Blight. Esse buff aumentou a câmera dele, que antes era na altura do Vitinho, e ficou muito melhor de jogar com ele, e principalmente corrigiu o problema sério que ele tinha de colisão. Era impossível jogar com o boneco antes desse patch e ter uma partida agradável. Ele ficava preso em tudo que era canto. Ele tinha uma hitbox de uma Hilux. Esse rework aí mudou ele completamente, Tier S fácil. E o melhor buff dos gêmeos é o rework que ainda está por vir, se Deus quiser. Por enquanto, a gente vai ter que se contentar com o buff que permitiu que a Charlotte recuperasse o Vitinho. Pois antes desse buff, os sobreviventes podiam só segurar ele de mochilinha até a Charlotte ter que derrubar o cara. O que basicamente anulava o seu poder. Tier B, essa mudança aí. Agora, no caso do Trickster, ele teve vários pequenos buffs, mas o mais importante dele, pra mim, foi aquele que diminuiu o número de facas necessário pra machucar os sobreviventes de 8 para 6 faquinhas. Um buff Tier C em si. Pena que ele foi revertido para deixar ele mais acessível e matou seu teto de habilidade no caminho. Eu não sou muito fã daquele buff, mas tudo bem. Agora, o único buff do Nemesis que eu me lembro, foi o que aumentou a sua velocidade enquanto ele segurava o tentáculo no Tier 3 de 3.8 para 4 metros por segundo. Não é um buff ruim, ele só é muito pequenininho. Tier D, o Pinhead, ele não teve muitos buffs em si, até onde eu sei. Então eu vou contar a adição da sua voz, que foi removida na PTB como um buff, que no caso é Tier A por ser uma narração top. Agora, no caso da artista, ela só teve um buff, que é o fato de que você não pode mais queimar os corvos dela, utilizando lanterna ou alguma biribinha. Esse foi um nerf totalmente desnecessário, pois você corria um risco enquanto você tentava queimá-los e precisava ficar parado pra fazer isso. Se tivesse um Tier F, seria mais preciso. É difícil escolher um buff pra Sadako, pois toda vez que mexem nela, ela fica mais esquisita. Dito isso, esse último buff, que aumentou o número de condenação que fica permanente após enganchar o sobrevivente, ele bota uma boa pressão nos survivals. Além do fato de que eles deixaram ela mais rápida saindo da TV também, o que é bom para incorporar em Chase o seu TP. Tier B, nada de mais, nada de menos. A melhor parte desse buff, ou esse rework, foi que removeu um pouquinho aquela gameplay de condenação. Era muito bom, era muito forte, mas jogar contra era um pé no saco, eu tenho que admitir. O micro buff da Draga fez ela ficar menos visível durante o Nightfall, só isso é D. Agora o buff do Esker, ele foi crucial para deixar ele jogável e meio roubado no quesito agarrão, eu tenho que admitir, pois aumentou o tamanho da sua colisão. É complicado, eu sei, pois antes ele escorregava e não detectava os sobreviventes o suficiente. Então esse foi um buff muito bom pra ele, Tierar, pois antes dele estava beirando injogável. E o cavaleiro, ele teve um buff legal, que deixou seu poder mais útil e deu menos informação para os sobreviventes, o que era quase exatamente o que a comunidade pediu. Eles só não acertaram na música, pois ainda tem muita informação que ele deixa o sobrevivente ver. Além disso, agora ele ganha velocidade ao fazer caminhos mais longos, o que incentiva o uso do seu poder. E esse é meio polêmico, eu sei, mas o segundo rework da Adriana, ele foi positivo, pois ele diminuiu drasticamente a sua capacidade de segurar partidas por muito tempo. Agora o problema desse rework é que ela ficou meio fraca, mas pelo balanço do universo do DBD, Tierar, fãs de Adriana, não me apedrejem. Agora a singularidade, ela só precisava de uma coisa para vir balanceada da PTB para o jogo, um nerf nos EMPs, e foi exatamente o que ele recebeu. A gente achava que o que ele ia ficar muito melhor após um nerf dos EMPs, o problema é que mesmo assim, quase ninguém gosta de jogar com ela ou contra ela. Pois é, então vai um Tier B aí. O Xenomufo, ele não teve nenhum buff ainda, o que é uma ótima decisão, o Tier S só de zoeira. E o Chucky, ele também não teve nenhum buff, mas pelo nerf que ele recebeu, eu vou colocar ele no Tier D como protesto. Mas não acabou ainda, eu não podia esquecer o buff recente do Hillbilly, é claro. Cara, com o histórico que ele tem de ter recebido o nerf mais injusto da história do jogo, esse último buff dele pareceu muito merecido, mesmo que tenha passado um pouquinho dos limites. Aliás, dizem isso, eu não acredito que nada passou do limite, tanto que você vai dificilmente ver alguém chegar no topo do teto de habilidade dele, que parece ter aumentado ainda mais, com a possibilidade de dar curvas mais fechadas ainda e mais longas ainda. Pois é, vai ser muito difícil você ver um Billy roubado por aí, pois ele tá mais difícil ainda de masterizar. A decisão de remover o sistema de esquentar e aumentar o overcharge foi uma das melhores mudanças do DBD e reviveu um killer morto. E é exatamente por isso que ele toma o topo da nossa lista como o melhor buff que nós já tivemos. História de superação top. Agora, eu preciso falar sobre o elefante na sala. Todo mundo quer saber do novo killer do DBD e eu vou estar testando ele hoje em live assim que ela lançar. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e eu já esteja lá. A live vai começar mais ou menos uma hora ou duas horas, que é quando o killer vai ser liberado na PTB. Por enquanto, dá uma olhada no vídeo que tá na sua tela com os killers que eu queria que viessem pro jogo. Tem alguns que surpreenderam até eu mesmo, que tinha esquecido do que eu tinha escrito no roteiro. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.